Bem-vindos a Meliate, Cursos Online. Aqui você fica por dentro dos melhores e mais vendidos cursos do mercado. Hoje vamos lhe apresentar o curso de fotografia. Quer se tornar um fotógrafo profissional e ainda aprender como ter uma agenda de trabalho lotada? Então assista nosso vídeo onde iremos indicar a você os melhores e mais bem avaliados cursos de fotografia do mercado. Os cursos que indicamos são projetados especificamente para aqueles que querem se tornar fotógrafos profissionais ou melhorar suas habilidades de fotografia. Com uma abordagem prática e aplicada, os cursos cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo técnicas de fotografia, iluminação, composição, edição de imagens e muito mais. Os cursos são conduzidos por fotógrafos profissionais experientes e renomados, que compartilham sua experiência e conhecimento para ajudar os alunos a atingir seus objetivos. Além disso, eles também oferecem acesso a uma ampla rede de contatos e recursos para ajudar os alunos a desenvolver sua carreira na fotografia. Fazendo um curso de fotografia você irá aprender a Aperfeiçoar técnicas e habilidades de captura de imagens Edição e pós-produção de imagens, incluindo o uso de software de processamento de imagem Desenvolver o olhar artístico para compor imagens Compreender o funcionamento de câmeras e equipamentos de fotografia Aprender sobre iluminação, cores, perspectivas e outros aspectos importantes para a criação de imagens impactantes Conhecimento sobre o mercado de trabalho para fotógrafos, incluindo diferentes áreas de atuação e possibilidades de carreira Para que se destina o curso de fotografia? Para amantes da fotografia Você vai aprender a fotografar com qualquer equipamento usando o método que os fotógrafos mais renomados usam Para fotógrafos profissionais Você vai aprimorar seus conhecimentos e técnicas com fotografia e se tornar um profissional mais completo e requisitado Para empreendedores Você terá clientes procurando por seu trabalho e fazer da fotografia uma profissão extremamente lucrativa Onde o fotógrafo pode trabalhar? Um fotógrafo pode trabalhar em uma variedade de áreas Além disso, alguns fotógrafos trabalham como freelancer ou abrem seu próprio estúdio fotográfico A área de atuação de um fotógrafo pode variar de acordo com suas habilidades, interesses e nicho de mercado Então, agora que você já conhece um pouco sobre o curso de fotografia, está preparado para começar esse curso altamente promissor? Se você tem interesse em aprender tudo sobre esta profissão, então confira nossa lista com os melhores e mais vendidos cursos de fotografia do mercado Nos links dos cursos relacionados abaixo de nosso vídeo, você terá acesso a informações passadas pelos próprios produtores Podendo assim avaliar melhor cada curso para posteriormente fazer sua inscrição Depois de escolhido e adquirido, você receberá em seu e-mail um link de acesso ao curso O acesso é vitalício, você poderá assistir quantas vezes quiser, de onde estiver Após a conclusão do curso, seu certificado ficará disponível dentro da sua área de alunos para impressão Você tem também 7 dias de garantia Isso mesmo, se nesse período você achar que o curso adquirido não te serviu, então você poderá pedir o reembolso de 100% do valor investido Agora chegou a hora de tomar uma decisão em sua vida Realizar o curso Sabe o que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum para atingir seus objetivos? Conhecimento Torne-se um fotógrafo profissional mesmo que você esteja começando do absoluto zero Uma jornada de milhares de quilômetros começa com um simples passo Bom curso! Tchau!